Pessoal, você já conhece o conjunto de embreagem completa da Magnetron? Não conhece ainda? Então vem aqui mostrar pra vocês o top que é. Vai vendo, pessoal. São mais de 15 modelos diferentes de disses de embreagem. Diversas categorias. Olha só. Dendo uma caixinha, né? Tem um código de barra aqui, ó. O QR Code pra vocês saberem mais sobre o produto. Ó, pessoal, saca só. Isso daqui, ó. Percebe esses detalhezinhos na embreagem aqui, ó. Pessoal, essa embreagem é composta de borracha. Que garante uma boa performance e durabilidade aí, ó. Quando você faz a montagem. Ou seja, principalmente pra quando você quer dar uma qualidade pro seu cliente. Você monta o motorzinho preparado. Quer alterar aí as medidas da cilindrada da moto. Muitas das vezes a embreagem acaba se prejudicando por essa alteração de categoria. E aonde que a embreagem da Magnetron pensou exatamente nisso. Pessoal, saca só. Olha isso aqui, ó. Veja bem. Conjunto completo, pessoal. Vem aqui, ó. Com parafuso, a placa de acionamento, as molas. E vem aqui o cubo de embreagem e o platô. E os discos e o estupador. Pessoal, pra fazer a montagem, é lógico. Tem que desmontar ela aqui, né? E fazer a lubrificação. Mas saca só ali dentro, ó. Já vem já com os foros de lubrificação dos discos, ó. Aquela melhor performance, né? Então, não vem acompanhado. Quando você compra os discos de embreagem, não vem acompanhado o separador. Mas o kit completo, ele já vem acompanhado o separador e o kit completo, beleza? Então, sendo assim, quando você faz a compra da embreagem, vem apenas os discos de embreagem. Fiz o pedido desses discos e eu fiquei impressionado com a qualidade, beleza? Pessoal, segue a dica aí. E uma dica de montagem, se você precisar aí, acompanha nossos conteúdos aí. Pessoal, lembrando. Não compra gato por leve, beleza? Só Magnetron é Magnetron. Já curte, comenta e compartilha aí, beleza?